Final de semana acontecendo a Taça da Amizade e Cultura, a Central Cultura de Comunicação, aqui na Baixada, no Batel. E hoje, nesse domingão, acontecendo a grande final Batel e também a equipe do Danuga. Vamos conversar com o Ratinho, Sérgio Leocardio Miranda, falando a respeito desse quadrangular. Qual é a tua avaliação, professor, a respeito desses novos jogadores? Falando mais especificamente do quadrangular e também da equipe do Batel. Primeiro, agradecer a presença de vocês, do Alencar, que vem cobrindo o esporte de Guarapuava, a todos, o que acontece de bom em Guarapuava. Isso é uma iniciativa para nós avaliar melhor os jogadores que vão chegar para a temporada 2015. Convidamos duas equipes que nós respeitamos, que é o Danube, porque nós fizemos parte do Danube, quando foi campeão da Taça Parana e Juniões. A Madeleine, que nós fizemos parte, quando foi campeão em 2004. A avaliação aqui foi boa, né? Tem alguns jogadores que podem ser aproveitados, nenhum está garantido. Vimos alguns jogadores da categoria de base que vão ser profissionalizados, no caso do Waldir e do Thiago e do próprio goleiro Robson, né? Então, a avaliação é uma avaliação boa, sim, que nós fizemos uma competição com o apoio da Central Cultura de Comunicação, da Secretaria Municipal de Esportes, que nós deu todo o suporte da Prefeitura Municipal, a administração, para que a gente avalhasse bem, para que a gente consiga montar um time que tenha, assim, uma competição importante pela frente, que não faça feio representando o nome de Guarapuava. Agora, nós sabemos que é importante também a parceria entre o Batel, empresários, como que está a visão da diretoria com relação a esse trabalho também importante, também, Ratinho, na cidade de Guarapuava. Bom, essa semana que se inicia, nós iremos ter uma reunião, né, com os vereadores de Guarapuava, para procurar o prefeito municipal, para que eles, junto com nós, saiam em conversa com os empresários, para que venham apoiar o Batel, porque as despesas são grandes, né? Você mesmo presenciou aqui, né, e muita gente fala de futebol profissional, mas na hora de pôr a mão no bolso, as pessoas não colocam a mão no bolso. Lógico que era uma competição onde nós estávamos avaliando alguns jogadores e duas equipes amadoras, mas de qualidade. Nós temos certeza que o município de Guarapuava vai apoiar a volta do futebol profissional em Guarapuava. Ainda, falando do Batel, professor, também, vindo novos jogadores, qual que é o trabalho semanal para vocês com relação à diretoria, com relação também ao técnico juresco? A diretoria vai trabalhar atrás de recursos financeiros, né? O juresco vai descansar e trabalha esse final de semana, vai descansar amanhã. Na terça-feira ele volta com uma relação de jogadores. Alguns jogadores, e isso faz parte do futebol, vão ser dispensados, não vão ser aproveitados, não que não tenha qualidade. Nós não podemos ficar com 40 jogadores, né? Hoje, se você viu, nesse final de semana, o Batel tinha 40 jogadores, 20 em cada equipe, o Batel A e o Batel B. Não existe isso, né? Nenhuma equipe de alto nível tem 40 jogadores para uma competição. Nós vamos montar um grupo para 25 jogadores, aqueles 25 que o treinador pediu, nós vamos tentar colocar em condições, certo? Sucesso, professor, nesse novo trabalho de vocês, e que esperamos que o Batel em 2015 possa subir para a primeira divisão também. É um sonho, né? Mas vamos cusper no chão, vamos lutar para eu não cair para a terceira.